O que é a primeira vez na história do Brasil que nós estamos discutindo ética, corrupção ativa, ou seja, empresários. É a primeira vez na história do Brasil que há um milionário branco na cadeia. É a primeira vez na história do Brasil. Nunca antes nesse país nós tínhamos prendido um milionário branco. É a primeira vez na história do país que pessoas do governo estão presas, porque ética no Brasil era sempre sobre oposição. Getúlio mandou prender Prestes, Júnior e Washington Luiz. Os militares mandaram prender o Sérgio Misché. Ética era o que a oposição tinha faltado, não o que nós tínhamos feito. É a primeira vez que nós estamos discutindo medidas concretas e a nação está discutindo ética. Lancetamos o prum e o início da limpeza está levantando o pó. Vai ser bom para sempre? Vai se inaugurar uma nova era de felicidade? Não. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Mas hoje eu seria mais otimista do que há 15 anos. Ou vocês esqueceram, ao perceberem o problema ético atual, do escândalo dos anões do orçamento. Ou vocês esqueceram, durante a ditadura, do escândalo das polonetas. Ou esqueceram da falência fraudulenta da Coroa Brastel e da Delfim. Ou vocês esqueceram que o governo Sarney foram 5 anos de denúncias. Alguém que diz, nossa, esse é o período mais corrupto da história do Brasil, deve buscar um médico, porque é Alzheimer. É Alzheimer. Realmente que é um problema grave. É claro que graças à democracia nós estamos enfrentando questões. Lembrando a vocês que em ditadura, na Coreia, em Cuba, no Brasil de Médici, no Chile de Pinochet, não há denúncias de corrupção. Porque quem denuncia não sobrevive. E aqui nós temos, por isso que a democracia é uma coisa interessantíssima. Tudo isso, eu me sinto num momento novo, com pessoas querendo coisas novas. A política está nas ruas. E isso é bom. Não aprendemos a ouvir a opinião do outro ainda. Mas isso tem que ser feito. Tem que ser uma reeducação. Eu sou, normalmente eu sou um realista, mas eu sou muito otimista com este momento. Eu acho que está começando um processo de consciência que tem chance de dar em algo bom. Infelizmente, também tem chance grande de fascismo em todo esse processo. Fascismo, diz Brecht. A cadela do fascismo está sempre no cio. É preciso lembrar que os velhos fantasmas da sociedade brasileira, racismo, misoginia, violência contra as mulheres, eles estão sempre por aí. Então, o que acontece para encerrar? A lei Maria da Penha não criou ou resolveu a violência contra a mulher, mas trouxe a tono os dados assombrosos dessa violência. Uma mulher espancada a cada cinco minutos no Brasil. E mais de 70% pela companhia. A lei não criou isso, mas graças à lei nós temos hoje esses dados. violência contra crianças, violência contra mulheres, racismo. Todas essas mazelas existem, mas agora nós temos uma delegacia da mulher, uma lei Maria da Penha, em que uma mulher que sofreu assédio pode denunciar sem ouvir de um delegado imbecil. Ah, mas você deu trela para isso. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É uma sociedade que está discutindo tudo isso. Eu acho tudo isso muito, muito cheio de esperança. Eu sou bastante esperançoso disso. Mas eu sou obrigado a ser esperançoso. Eu dou aula e os meus alunos chegam cheios de energia, jovens, cheios de ideias todos os anos. Então eu sou obrigado a tomar deles essa vontade. Professor, em geral, tem um contato com a juventude, um contato com a esperança que é muito grande. Acho que quem é patologista tem menos... Talvez um proctologista não tenha a mesma visão de vida positiva que eu tenho. A vida para ele é um pouco mais problemática. Eu sou obrigado a ser esperançoso. A todo ano eu tenho um grupo de mestrandos e orientandos cheios de vontade de fazer uma pesquisa, esperançoso, de ir para o exterior, dar aula. Eu concordo que isso é muito bom. Isso é muito bom. A função do professor é um pouquinho mais esperançosa do que outras funções. Obrigado. Obrigado.